Este homem não cessa de proferir palavras blasfêmas contra este santo lugar e contra a lei. Pois nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Porventura, isso assim. Ser humano com defeito, imperfeito, mas sei que os teus olhos estão sobre mim. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão e disse-lhe, sai da tua terra e dentre a tua parentela e dirije-te à terra que eu te mostrari. Então saiu da terra dos caldeiros e habitou-lhe em Arã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o fez passar para esta terra em que agora habitasse. E não lhe deu nela herança, nem ainda espaço de um pé. Mas prometeu que lhe daria em possessão e depois dele a sua descendência, não tendo ele ainda filho. E falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra ali, e a sujeitariam à escravidão e a maltratariam por quatrocentos anos. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha jurado a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. Nesse tempo nasceu Moisés. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e todas. E quando completou a idade de quarenta anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel, O Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu. A ele ouvireis. Este é o que esteve entre a congregação no deserto com o anjo que lhe falava no monte Sinai. E com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para não las dar, ao qual nossos pais não quiseram obedecer. Antes o rejeitaram e em seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão, Fazem-nos deuses que vão adiante de nós, porque a esse Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo, e se alegraram nas obras das suas mãos. Duros de serviço e incircuncisos de coração e ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Também vós sois como vossos pais, a qual dos profetas não perseguiram vossos pais. até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, o qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por disposição dos anjos, e não aguardastes. milagre, devendo ser um bloco, milagre, e não aguardastes, e não aguardastes-o, Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do homem que está em pé a mão direita de Deus. Eu sei que não estou só Posso até descansar Repousar em Teus braços Eu sei que não estou só Pois sinto Tua presença em mim Eu sei que não estou só Posso até descansar Repousar em Teus braços Eu sei que não estou só Pois sinto Tua presença em mim Eu sei que não estou só Posso até descansar Repousar em Teus braços Eu sei que não estou só 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 Eu sei que não estou só